Com a Isabela Correia e o Márcio Falcão no nosso Paredão da Informação da NDTV. Eu começo com a Isabela, porque elas são muito legais de ver, viralizam quando aparecem, só que as capivaras, Isabela, viraram aí um alvo de questionamento do Ministério Público à Prefeitura de Joinville. Boa tarde pra você, Isabela. Qual é o motivo da preocupação com elas? Oi, Sabrina. Boa tarde pra você, a todos que acompanham a gente aqui no Balanço Geral. Um motivo, de acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, é o aumento desse aumento da população de capivaras aqui em Joinville. E há uma preocupação por parte desse órgão sobre a segurança, tanto dos animais quanto também dos motoristas. Porque, segundo o próprio Ministério Público, aqui da nossa Joinville, com essas capivaras aparecendo principalmente em áreas ribeirinhas, mas também algumas delas acabam saindo, né, pra área ali de calçadas e também até mesmo da estrada. E podem, sim, ocorrer acidentes causados por esses animais. O pedido do Ministério Público à Prefeitura de Joinville é saber se há ações previstas pra garantir a segurança de todos, tanto dos animais quanto também das pessoas, dos motoristas que transitam em locais onde há o aparecimento frequente desses animais aqui em Joinville. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Joinville pra saber se já há um posicionamento sobre esse assunto, mas até o momento eles não se pronunciaram sobre essa questão. O município tem um prazo de 20 dias pra esclarecer os questionamentos que foram feitos pelo MP. Também de acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, o responsável pelo manejo desses animais, se necessário, é o IBAMA. Mas a criação de ações públicas pra garantir a segurança deles e também da população, aí sim, é com o próprio município e por isso que há esse questionamento feito por parte do MP para a Prefeitura. Nós vamos acompanhar mais detalhes sobre esse assunto e quando tivermos essa atualização, a gente volta aqui no nosso Balanço Geral. Sabrina, eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Isabela. Capivaras sendo monitoradas então e questionadas pelo bem, digamos assim, da vida delas também em relação a cidades urbano com esse curioso fato das capivaras aqui pela cidade.